O que são REITs? REITs são empresas que investem no mercado imobiliário. Você que gosta de aluguel, você que gosta de investir no mercado imobiliário, que acredita que o mercado imobiliário vai crescer, você que gosta de, ai meu Deus, uma aluguelzinha. O investimento que você vai curtir são os REITs. Real Estate Investment Trust. São empresas que investem em imóveis. Essas empresas investem em imóveis diferentes. Elas investem naqueles galpões da Amazon, quando você está viajando pelos Estados Unidos, de um estado para o outro. Você vê muito na estrada aqueles galpões da Amazon, galpões de lojas de logística, né? Storage. Tem REITs que investem só nesses galpões. Tem REITs que investem no mercado imobiliário residencial. Tem REITs que investem em imóveis somente em Manhattan, em Nova York. Tem REITs que investem em antenas. Sabe essas antenas que você vê pelos Estados Unidos de comunicação? Tem REITs que investem só em antena. Tem REITs que investem em algo estranho para você, chamado Timberland. Timberland são terrenos de plantação de eucalipto. Você sabia? Faz plantação de eucalipto. Cole o eucalipto. Vende o eucalipto para fazer papel. E quem é dono daquele REITs, que é o quê? Essas fazendas de eucalipto. Ganha dinheiro. Tem uma empresa, uma ação na bolsa, que só investe nisso. Em Shopping Center. Tem REITs que só investem em Shopping Center. Vocês que gostam de ir para Miami e comprar lá no Soul Grass, da rede Simon. É uma rede maravilhosa de REITs que investem em Shopping. Tem REITs de logística. Tem REITs de office. São escritórios. Tá? São escritórios. Você vai lá em Manhattan, você vê aqueles prédios grandes que as empresas pagam aluguéis. Andares inteiros alugam aluguéis de 10 anos. Algo mais sustentável no longo prazo. Que não tem muita volatilidade. Os REITs, apesar de ser renda variável, eles têm menos volatilidade do que uma ação. Por quê? Porque o mercado imobiliário é mais estável. Tá certo? Então, é como se você comprasse vários imóveis e prédios e os inquilinos te pagassem um aluguel. Eu vou te dar um exemplo. Você sozinho, você sozinho, você conseguiria investir no Empire State Building? Você sozinho, você conseguiria investir no Chrysler? No Old Trade Center? Não. Porque aqueles prédios custaram bilhões e bilhões de dólares. Só que as empresas, o que é que elas fazem? Deixa eu mostrar pra vocês aqui na prática. Vamos lá. O que é que as empresas fazem? Olha na tela. Vamos fingir que isso aqui é o Empire State, que eu não sou muito boa de desenho, Então, vamos lá? Digamos que isso aqui seja o Empire State. Você não tem dinheiro pra comprar o prédio inteiro, mas você queria talvez receber uma pontinha do aluguel. Você sabia que quando você compra ações da empresa que é proprietária do Empire State, você sabia que além de ganhar os aluguéis dos inquilinos, vocês também ganham o dinheiro que a galera gasta no observatório? Pois é. Você não ganha só o lucro dos aluguéis, não. Vocês ganham também o dinheiro dos observatórios, do Old Trade Center, desse novo que abriu agora que eu fui. Todos eles, se você investe nas empresas que são proprietárias desses prédios, vocês também recebem o dinheiro que a galera gasta no observatório. E como é que você faz? Quando você investe no REITs, você compra um pedacinho da empresa, ó, como se fosse uma janelinha. Ó, vou botar aqui RNA. Quando você investe no REITs, é como se você estivesse comprando um pedacinho da empresa. Pra você ter uma noção, tem REITs que com 100 dólares você consegue comprar um pedacinho dessa empresa e você vai receber o aluguel, a porcentagem relativa àquele montante que você investiu. Se você investir 100 dólares, você vai receber os seus aluguéis correspondente ao dinheiro que você investiu. Ou seja, quanto mais você investe, quanto mais você investe, mais aluguéis você recebe. E é assim que você se aposenta. Porque no decorrer do tempo na América, você não vai ter força pra trabalhar a vida toda. Você não vai ter força pra trabalhar a vida toda. Então o que você faz? Você pega parte do dinheiro que você ganhou com seus negócios, com sua carreira que você investiu, com sua empresa que você foi determinado lá, botou dinheiro. Você pega parte desse dinheiro, investe em outras empresas pra quando você se aposentar e você não querer mais trabalhar onde você tá, se você quiser mudar de carreira. Com esse dinheiro que você investiu ao longo da vida, se você acumular uma quantia, uma quantia que ela dá um match ali com o seu custo de vida, você consegue viver de renda. E é assim que as pessoas que investem no mercado financeiro vivem de renda. Tá certo?